Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente família, cá estamos aqui com estilo de vídeo diferente Galera, ó, presta atenção, é o estilo de uma trap que eu quero fazer lá no Minecraft Reverso Mas eu só vou fazer essa trap galera, se vocês deixarem 15 mil gosteis nesse vídeo, tá bom? Então, presta atenção que o negócio é beleza, bacana, legal E galera, um aviso que eu queria dar pra vocês Aqui do ladinho, vai estar aparecendo um izinho Então você vai lá e responde a perguntinha que o Mano Pó deixou pra vocês E também galera, você que ainda não é inscrito no canal Só clicar aqui embaixo no botão se inscrever-se, pois assim você recebe o vídeo primeiro que todo mundo, tá certo? Então se você quer receber o vídeo primeiro, é só se inscrever no canal, família Então, o que nós vamos fazer aqui? Presta atenção, ó, vou colocar algumas lãs assim no alto Agora deixa eu pegar outra cor Pegar a lã colorida galera, é bem importante, pra quê? Pra gente dar aquela distraída, né? No pessoal, pois o pessoal eles são só bem distraídinhos Então, olha só Não, não, peraí Aqui é amarela Amarela, pra dar aquela distraída E aqui, eu quero pôr Aqui a purple Ah, não, a magenta Magenta? Magenta Então galera, daí o que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui embaixo De todas as lãs, lá no reverso E ó, ó, quebra aqui Beleza? Só que deixa aqui primeiro A gente vem aqui Quebra aqui Aí, tem aquela Aquela coisa que você coloca só a parte de cima da grama Que o pessoal dá uma caidinha, cês sabem, né? Cês sabem Ha ha Então, é, é, peraí É aqui, é aqui Beleza Beleza Então, o que nós vamos fazer aqui agora, família? Ó Cadê? Uma tochinha aqui pra não spawnar mob Né? Pois, tudo pode acontecer Então, eu venho aqui e coloco embaixo Ó Ó, ó Tá entendendo? A galera vai ver Nossa, balões Vai chegar aqui E cês sabem o que aconteceu Mas calma O disfarce está por vir, família Ó, olha só Olha só Aqui Aqui Olha só que legal Aqui Aqui É, você ficou um pouquinho alta, né? É Faz parte Espera Aqui Não Aqui Não, aqui e aqui Beleza Você tá pulando Por que só você tá pulando? Peraí Não Pera Agora aqui A gente tira o chão delas Ó Beleza, família Agora a gente tampa A gente tampa 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 Só Só você Só você que não quer deixar eu tampar Vai Deixa eu tampar Eu vou ter que dar um jeitinho De eu tampar isso daqui Família Aqui ó Ó Presta atenção Aqui Beleza Agora eu coloco uma ovelhinha aqui Eita Eu não quero deixar eu prender Pera Agora eu tenho que quebrar Isso aqui Aqui Beleza As vezes a gente demora Pra fazer uma trap Um pouquinho mais Aqui Acho que tá dando um pouco errado Família Dá pra eu prender aqui E aqui Não Pera Eu acho que esse balãozinho Vai ficar meio perneta Galera Porque Eu não sei Ah Porque ele ficou alto demais Entendi Galera Calma que eu vou arrumar aqui Ele ficou alto demais Vacilei Não Mas você também não pode ficar aqui Aqui Boa Porque Não pode se juntar As cercas Galera Isso é muito importante Tá Aqui Ovelhinha Aprendi Deixa eu por Por que Você não quer deixar eu por Desce 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 Aê família E olha só que legal Demora um pouquinho pra fazer Mas o negócio fica bonito E ó Aqui embaixo vai ter aquelas Aquelas partes Aquelas lãs falsas Lã não Aqueles Eu ensinei vocês aqui Como fazer balões No minecraft Que eu posso usar Como trap Lá no minecraft Reverso Galera Mas sério Não conta pra ninguém não Não conta pra ninguém não Pois assim você vai estragar Minha armadilha Tá certo Então galera 15 mil gosteis Eu faço essa trap Lá no minecraft reverso Então Tamo junto Até depois do fim Eu ensinei vocês a fazer balões Bonitos e coloridos aqui Beijo Beijo Fique com Deus Tchau